O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás se reuniu remotamente na tarde de quarta-feira, 27 de abril, para analisar processos das pautas nº 59 e nº 62. A advogada Cristina Alves Cordeiro fez a única sustentação oral da tarde em processo da cidade de Aporé. Sob a condução do presidente Joaquim de Castro, foram julgados 50 processos. Também presentes à sessão, os conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Fabrício Mota, Sérgio Cardoso e Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Maurício Azevedo e Dani de Carvalho Júnior e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim. A sessão pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. O Pleno volta a se reunir na quarta-feira, dia 4 de maio, às 2h30 da tarde, com transmissão ao vivo pela internet. Mais informações do Tribunal na TV Assembleia, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta